Aplausos Aplausos Fiz o gajo, ó gente, o gajo, o gajo Olha, a concha do taquaroa lotada, olha aí Vim embora Esse é o voz de tambor Que na verdade é uma fraude Porque é voz de tambor e tem caixão no malta da guitarra Que é bom que ele chega aí O João não é uma fraude não, é uma guitarra Vamos embora Se nos vivemos da ideia sem tirar a força do carma Mas se antes a arma isso nunca diz inferna Casca na ferida interna que não cansa de crescer Fica grossa, endurecer, profunda, fica tensa na borda Quem sabe a norma é a forma, quem tem culpa faz sofrer Desistir da flagelação, mas nunca vai pensar Cura não acontecerá, sequência de coisa nenhuma Que depois do crime apruma Quem sabe não vai entender, quem sabe quer esquecer Certeza paira duvidosa, quem sabe a norma é a forma Quem tem culpa faz sofrer Não sei titubear, senti a vacilação Não sei titubear, quem sabe a norma é a forma, quem tem culpa faz sofrer Obrigada, gente Obrigada, gente Flávia, aqui faz sofrer Obrigada, gente Obrigada, gente doente, peguei o transporte, um dia eu cheguei, eu tinha impressão tão forte em São Paulo de concorrida, eu cheguei mal, bem, mas doente, quando cheguei, tive uma vontade de sorte, e fui dormir, para o meu negócio ser assim, a bom detalhe no dia seguinte, aí eu li pro poste pensando que era uma, eu tinha impressão distante de você, vida tão sorrida, cheguei em São Paulo, tava doente, peguei o transporte, um dia eu cheguei, eu tinha impressão tão forte em São Paulo, ficou corrida, eu cheguei mal, bem, com o nariz doente, quando cheguei tive uma falta de sorte, e fui dormir, para o meu negócio ser assim, a bom detalhe no dia seguinte, aí eu li pro poste pensando que era uma, Obrigada minha gente, agora o Caetano volta, então é. Obrigada minha gente, agora o Caetano volta, então é. mor viral, Actionhando tu, E nós não sabemos muito mais, E aqui eu vou comunicar a mosquos, Turnagedo, Lee louco, E que pede tudo. Entratee todos os os nossosateuros que díg�os, cura de você, E que o Acordo tem um equilíbrio? mentira um nó, ощpadнее, manner Uber... Speed You operando n gegangeninhas, Música Estamos oferecendo um exército que atravessa tudo, um exército que atravessa tudo, que vive a passar O sofisticado é a onda, mais intensidade no matar, o sofisticado é a onda, mais intensidade no matar Quando as fares já virando tubas, como se eles não diz, quando as fares já virando tubas Pelos erros dos deuses, tem pelos destruidores Agora o círculo de terror Música Ânimo, maioria, coragem Vendo passar dos dias, vendo a alma, vendo o que tem o que, vendo o que É devido o que dizer o cheiro de amor, vendo o que É devido o que dizer o que escolhe o nome, vendo o que Vendo o ponto do morrer da vida, vendo o que não havia, vendo esse ânimo, valentia, coragem Ânimo, valentia, coragem Vendo o passado dos dias, vendo a alma, vendo o que tem o que, vendo o que É... Amém. Eu já sinto um calor de amor De amor Quando você chega aqui Eu já sinto um calor de amor De amor Quando você chega aqui Tava tudo tão facinho Um rasinho Eu já sinto um calor de amor Quando você chega aqui Eu te peço que Se aproxime de mim um pouco Mas não tanto A ponto de eu sentir sua falta Quando você foi embora Se aproxime de mim um pouco Mas não tanto A ponto de eu sentir sua falta Quando você foi embora Eu já sinto um calor de amor Se aproxime de mim Música 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 Obrigado. 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 Seu namorado joga, andou só, levando os cobertores e agora, aquela vez que se você morou, e que não tem mais nada que melhorou. As pedras do caminho deixo para trás, esqueço o amor que os seres não levam tão longe, um vagabundo e bola de beira-cola, vestindo agora a mesma roupa que foi sua. E se eu não faço outra vida, outra luz, outro amor, e não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. 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 E não tem mais nada, negro amor. Eu não preciso mais, nem eu, nem você, de amor nem de saudade Sinto pelo sal das minhas lágrimas Vou fazer uma música de terror Tomar uma sopa toxicante Em jejum, suco de refrigerante Cigarro pra minha gastrite Quero maquiagem forte pra minha cara triste Batom vermelho pro meu mau hálito Quero rímel pra minhas castanas inéditas A prova d'água pra aguentar meu fluxo Óculos escuros amarelos pra disfarçar o dia Tropical demais pra minha harmonia Quero ser despedida em casamento Não te amo, você não me ama Nem drama proponho Devo refazer a trama Chororô com fundo de chororó Não temo, me apego à mitologia Pago quando puder Cansei do ranço da sua pirotequinha Odeio o remuninho Adoro resolver Mentira Sigo morto crescendo Orangotando Jeitosinho Parando pra esclarecer Adoro morango Odeio o sabor morango Obrigada, quem gostou Só tem ali pra uma melodia mais traduz Aqui, minha música toda que tem nos discos todos Ela nasce assim A voz de tambor Aí depois vai Aí essa alcunha de ladrão Ela acabou oferendo um rego Mas aí ela nasceu Dessa forma Solução às vezes nenhuma Ou vez alguma saída Se não tem, esperança sopra Quando tem, ela tá despedida Só se da boca esquece O barulho do estômago acrílico E o bico de pesca sem água Exige e consegue viver Não tem, não tem mais precisar de morrer Mas tá rápido, não vai morrer Não era esse seu ofício Nem o que sonhava pra si Mas a fome não deve cumprir Exige e na força mesmo Se leva e consegue fugir Não entende como passou Só sabe que não precisava Não tem quase nada Sua data chica que é de ver Pai, meu, 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 meu E o bico, meu, 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 meu E o bico, meu, 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 meu E o bico na pista Não tem quase nenhum, nem nada A chica é uma linda, mas não tem mais Não tem mais Só no chão você vive em um ano Vou pegar uma saída Se não tem, espero essa sombra Quando me tem a matéria Vou ficar com o chefe No barulho que está lá com o frio Fico certa sem água Se você consegue viver Se você quer mais precisa de morrer Se a rapa não vai morrer Não era ele que se é o fico Nem o que foi a barulha aqui Mas a família não tem tudo E existe uma torcida dentro O resto não consegue fugir Nem aquele outro pastor Só sabe que precisava Não tem que toque nada Fornadas que seguem inteiras Ai eu vou ficar com o frio E eu fiz praticamente Não tem que ter um frio E a conquista Não tem barco Não tem que ter Mas tem que ter A promícia militar Eu não tenho nada de estar com esse tampal Por falar de policia militar Tem uma música que eu fiz há mais ou menos um ano e meio Que a prodigia que já era pra ter saído há mais ou menos um ano E aí foi uma coisa que foi outra, foi uma coisa que foi outra E aí eu, ontem, ontem, esses dias assistindo televisão e acompanhando aquelas coisas todas E Rio de Janeiro e aquilo tudo Aí me deu uma urgência muito grande de mostrar a ela E aí vou fazer aqui hoje e vamos embora E assim que der eu quero levar ela Porque eu tenho a situação que eu fiz ela ontem E aí E aí sabe o que aconteceu? Deu um branco A rua aqui, o Sérgio Positivo Jornal, professores E aí E aí E aí E aí O tempo tá malvado O tempo tá malvado O exército da paz e amor O exército da paz e amor O exército da paz e amor Volta e vai bem Eu vou deixar Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá no mundo inteiro Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá no mundo inteiro Abraça o diabo e dá o pão Que ele amassou, que ele amassou Abraça o diabo e dá o pão Que ele amassou, que ele amassou E a menina do que me me assalto E a menina do que me me assalto Perigo de menina, chame que eu achoaco Perigo de menina, chame que eu achoaco O exército da paz e amor 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 O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é?